A gente começou em 2013 o projeto que está agora comemorando 10 anos, que é o projeto do Geoportal e Escenários. Ele começou justamente para atender, dar suporte ao licenciamento para avaliação de impacto. Isso porque esse tipo de licenciamento exige que se tenha muitos dados disponíveis e também gera muito dado. Então esses dados ficavam originalmente dentro dos processos físicos e de muito difícil acesso. Nós temos processos de alguns projetos de empreendimentos grandes, como o Rodanel Sul, que tem mais de 300 volumes. A ideia é que o Geoportal venha trazer esses dados disponíveis tanto para o uso do próprio empreendimento como outros segmentos futuros que vão se ocorrer naquela mesma área ou naquela mesma tipologia de empreendimento. Os próximos 10 anos desse cenário, o desafio que está posto é consolidá-lo com uma plataforma de análise territorial do licenciamento da companhia e, ao mesmo tempo, aprimorar a nossa relação com os empreendedores, os consultores e os interessados, para que eles tenham a mesma base de dados que a CTSB hoje usa para fazer as análises de licenciamento, permitindo que a gente tenha um acordo e uma parceria maior para a qualidade ambiental do estado de São Paulo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti